Dá uma olhada nessa super escova mágica pra cachorro, o negócio você passa ali, você vê que o cachorro tá mó de boa, depois você aperta o botão, todo o pelo pula pra fora, compramos, vamos testar esse negócio? Vamos abrir aqui, já tem tipo aquele negócio como se fosse pente humano, tem o botão pra você destacar os pelos. Vem aqui, Bob. Chegou seu bominho, vamos ver se ele gosta. Olha, tá gostando. Já deu aqui uma quantidade expressiva, hein? Solta esses pelos aí. Pronto, agora chegou o grande momento. 3, 2, 1, tirou. Olha só, caramba, funciona muito. Tá testado, tá aprovado.